Essa abertura de mercados que o Ministério faz, que o governo faz, ligado à iniciativa privada é que proporciona tudo isso e, principalmente, pela capacidade, pela resiliência que o produtor e, principalmente, o produtor de algodão tem também. Esses números são números que nos animam, mostram que o governo Bolsonaro assumiu o caminho certo, foi pela estrada certa valorizando o agro, tanto é que é chamado hoje o presidente do agro. E nós, do Ministério da Agricultura, seguindo essas orientações, demos condições para que todos possam produzir, deixem produzir. O Brasil passou de um momento de insegurança jurídica no campo e passou a ter segurança jurídica quando começou a titular os assentados, que até então não existia. hoje nós já titulamos mais de 340 mil famílias, dando dignidade a essas pessoas. Isso tudo reflete num módulo que eu sempre carrego, que a agricultura empresarial e a agricultura familiar é uma só agricultura. A agricultura empresarial está aqui, esse sucesso que você mesmo disse pelos números. Em 10 anos, o Brasil será o maior exportador de algodão no mundo. Quem imaginava isso, pouco tempo atrás, nós éramos de importador. Por isso que a gente tem entusiasmo com a agricultura brasileira. Nós estamos falando de algodão especificamente pela festa que nós estamos tendo aqui hoje, pela reunião, pelo congresso que estamos tendo aqui hoje. Então, eu acho que os números do algodão falam por si, os empresários falam por si, as missões que eles fazem no exterior ou trazem aqui, os compradores aqui, mostram com clareza a organização desse setor e a comunicação é que sabem fazer, às vezes até diferentemente de outros produtos brasileiros. Primeiro, o algodão sustentável, você fala muito bem. Eu acho que é o setor que também está caminhando, às vezes, na frente de outro setor, do algodão brasileiro responsável, o ABR, e outras ações que nós estamos fazendo junto com a certificação do algodão no Ministério, fazendo com que haja uma parceria entre o setor público e o setor privado, já antecipando o grande projeto que nós temos, que é do autocontrole, o algodão já o faz e isso facilita a abertura desse mercado lá fora. Esse carro-chefe, que é o algodão, tem abrido aí o caminho para que os outros produtos brasileiros também sejam vistos lá fora com a verdadeira imagem que deveria ser vista. Porque, infelizmente, às vezes, vem os nossos produtos lá fora muito mais na competitividade que na sustentabilidade. O Brasil é uma potência agrícola, mas também é uma potência ambiental. Hoje o Brasil é uma potência agroambiental. E o algodão já vem mostrando isso, já comunica melhor, já está lá fora, é mais organizado, tem as suas missões, repito, tanto que vão lá fora como vêm aqui. Então, está abrindo o mercado. Como disse agora o Max Henck me disse, ali agora há pouco, eu até não tinha esses números, que em 2030 o Brasil será o maior exportador de algodão do mundo. Acho que a inovação e a tecnologia é o elo de ligação com a produção. Eu acho que se tem um elo que liga a produção é a tecnologia e a inovação. E eu acho que não tem setor que faz tanta tecnologia e faz tanta inovação como o setor algodoeiro. Outros também, outros já fazem. Mas o algodão, especificamente pelo Congresso de hoje, faz essa ligação com a produção. Se tem tecnologia, tem inovação, a produção, o resultado está aí. Da sustentabilidade é ir à produção. Olha, a preocupação, ela se mistura com alegria. A alegria de todo mundo produzindo, todo mundo plantando, todo mundo querendo aumentar a sua produção. O Brasil produziu 272 milhões de grãos no ano passado. Vamos passar de 300 milhões esse ano. Mas, ao mesmo tempo, sua pergunta, ela é delicada. Porque os recursos públicos são limitados. O Brasil não é um país que faz subsídio exagerado. O Brasil subsidia muito mais a pequena agricultura, a agricultura familiar. E todos estão querendo produzir. E, claro, vão buscar, tentar buscar recursos públicos que são limitados. Nós temos um plano safra record. Nós hoje temos com de 270 e poucos bilhões, 252 bilhões, fomos a 341 bilhões de plano safra, principalmente para a agricultura familiar. E para os projetos de sustentabilidade, mas os recursos são pequenos. Nós gastamos aí, hoje o Brasil tem aí, sei lá, 900 bilhões para fazer a sua produção. 300, 350 é do serviço de dinheiro público. Os outros dois terços se dividem entre a iniciativa privada e as commodities. Então, o Brasil tem essa participação importante, mas não como outros países lá fora. Mas, mesmo assim, nós crescemos a nossa produção, é recorde de produção. E o Brasil, como disse a diretora-geral da OMC há algum tempo atrás aqui no Brasil, o Brasil ainda tem a responsabilidade de alimentar o mundo, alimentar mais de um bilhão de pessoas. Então, é isso que o produtor faz. E o governo, o governo do presidente Bolsonaro, se coloca na posição de ajudar, de deixarem trabalhar, dando sustentação a eles, mas, principalmente, dando liberdade e segurança jurídica para que eles trabalham. Já foi solucionado, se adequou, foi um acordo que foi feito através de um conselho que tinha instruído pela CGU, que as divisões dos recursos tinham de ser diante da eficiência de cada banco. E os bancos cooperativos pegaram a quantidade, felizmente, uma quantidade grande de recursos. Isso deu um desequilíbrio dos principais bancos brasileiros, principalmente o Banco do Brasil, mas já está acordado, o que era R$ 53 bilhões para a agricultura familiar. Eles até pediam R$ 50 bilhões, nós oferecemos R$ 53 no plano de salva. Com esse rearranjo, nós passamos a R$ 60 bilhões para o Pronaf, nesse plano de salva. Então, foi o ajuste que deu certo. A nova abertura de mercado, eu devo estar indo lá no final do mês agora, para acabar de acertar alguns detalhes de alguns produtos, principalmente carne suína. Eu estive com a embaixadora, não esqueci o nome dela, duas semanas atrás. Aliás, ontem, sexta-feira, recebemos uma informação já que querem já marcar a assinatura dos protocolos na República Dominicana. Eu estarei indo, dia 29, se não me engano, com toda a nossa equipe, com todo o setor, para poder mais uma abertura de mercado para o Brasil. Mas, então, não foi oficializada? Não, não. Então, nós vamos, praticamente, mas o que tem que oficializar é quando assina. Então, nós vamos assinar isso no final do mês, lá na República Dominicana. Vai para mais algum país lá? Eu acho que nós não vamos ter jeito. Eu vou deixar México, Indonésia e outros países, União Europeia, nós vamos depois, novembro, mais ou menos, começo de, final de outubro, começo de novembro, nós iremos para lá. Agora, nós vamos na República Dominicana. Tinha uma ideia de passar na Costa Rica também, por uma questão do Ica, com os países africanos. Não sei se dará tempo. Então, a correria está grande, mas estamos acertando essas idas lá. O problema é que nós estamos falando de fertilizantes. Eu estava falando agora, depois da palestra, com um grande produtor de algodão, e ele disse que faltam 15% só do fertilizante para a safra. E que já está no país. Não, já está tudo no país. Inclusive, a ANDA, até um relato que eu posso dizer, a ANDA está preocupada, porque como o preço ainda não é o preço dos nossos sonhos, dos produtores, alguns produtores estão aguardando. Então, às vezes, o preço cair para poder comprar. Isso pode criar um problema de logística na hora crucial. Na hora crucial, está aguardando. Aguardando, de repente, o fertilizante tem, mas a logística pode ser atrapalhada nesse sentido. Legenda Adriana Zanotto